Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira e nossos corações se unem numa mesma fé e em oração. Segundo o Salmo 85, versículos 5 e 6, nós queremos rezar. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Sabemos muito bem e confiamos que Deus é bom e clemente para conosco e quando nós pedimos perdão e estamos arrependidos, Ele com Sua misericórdia nos concede uma vida nova. É Ele a segurança de nossa oração. E é nesta fé que nós agora vamos rezar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta segunda-feira, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 32 a 34. Se por motivos humanos, que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis mais, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para a vossa vergonha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo continua a dizer que tudo o que ele faz tem sentido por conta de sua fé. E o núcleo da fé é a ressurreição. Ele crê na ressurreição da carne. E por isso, tudo aquilo que realiza é em vista da vida eterna, da ressurreição da carne. Este presente dado por Jesus ao morrer e ressuscitar e subir aos céus. E aí São Paulo diz, se vocês não acreditam na ressurreição, então comam e bebam, não se preocupem com nada, e amanhã vocês vão morrer. Agora, nós cristãos, nos preocupamos com a nossa vida, comemos com temperança, com sobriedade, buscamos as virtudes, exatamente porque nós queremos viver como aqueles que foram conquistados por alto preço, no alto da cruz de Jesus. Assim, tudo o que faço é em vista de dizer, Senhor, eu acolho em minha vida a salvação que conquistastes. Por isso, os cristãos são zelosos em busca da virtude. E aí São Paulo termina hoje pedindo, voltem à sobriedade, voltem à vida virtuosa, porque é esta que nós devemos viver em vista do bem futuro, que é a ressurreição. Se não acreditássemos na ressurreição, vã seria todas as batalhas que travamos nesta vida. Mas nós cremos no Cristo ressuscitado. Ao final deste dia, façamos o nosso exame de consciência. Disse Jesus, sere perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vivo sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a vida eterna? Dou testemunho de minha fé ou provoco escândalo com minhas atitudes? Vivo sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a vida eterna? Unidos na fé e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas. Concedei-nos passar esta noite livres do tentador, e ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada a noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus.